Começa a chover em Teresópolis, está começando a chover. Matheus Borges está dizendo que lá no Vale do Paraíso já está chovendo. E essa chuva já estava programada, né? Aliás, até tomara que chova bastante, né? A gente está precisando de muita chuva aqui na região, em toda a região. Eu tenho mais algumas fotos aí que a gente vai mostrar e a Renata vai identificar para a gente. Aí a quebra frascos, né? A placa lá do bairro. Da zona de amortecimento, né? Que fala sobre a legislação. Isso está bem na entrada do bairro, para as pessoas, quando entram lá, as pessoas conseguem ver essa placa. Isso foi em maio, que teve uma... Foi o corte de supressão de seis heralcárias. E os responsáveis foram para a delegacia, né? A comunidade atuou rapidamente. Rapidamente, a gente denunciou, o batalhão florestal foi lá, fez o flagrante e o proprietário pagou uma multa. Pagou uma multa? Pagou uma multa. O recorre e não paga nunca? Ele teve uma redução do valor por conta que eu soube por pagar à vista. Parece que tinha sido 50 mil e ele pagou 25 mil. Pelas seis heralcárias. É, tinha que pagar e tinha que receber a... Tinha que receber um terreno qualquer aí para, olha, você cortou seis heralcárias, você vai ter que plantar 12 em algum outro lugar. E se vir, vai plantar. Tem que ser assim, porque senão a gente não vai conseguir. Renata, muito obrigado pela tua participação e a gente vai continuar vindo aqui, a gente vai continuar falando até que um dia a população de Terezópolis se conscientize que tudo pode ser diferente. Sim, com certeza. O poder está nas nossas mãos. A população tem que ter consciência disso. O poder emana do povo. A gente tem que estar ligado, tem que estar antenado, tem que se interessar, porque é o espaço que a gente vive, né? A gente está aí. A natureza foi dada de presente para a gente. Então, vamos aproveitar esse presente e vamos saber usar. Nós começamos o programa de hoje. Obrigado, Renata. A gente começou o programa de hoje, eu comecei falando sobre amizade, né? Como é bom você ter um amigo, como é que você pode fazer um amigo. E o amigo está aqui, o amigo está ali. E que, de repente, você precisa de um amigo. Eu citei dois fatos que aconteceram comigo. Um que eu precisava muito de um amigo e outro que o amigo precisou muito de mim. E, coincidentemente, nós nos ajudamos, que éramos a mesma pessoa em épocas diferentes. Então, comecei a falar sobre isso e cheguei no ponto final da minha fala, que foi a nossa cidade, o mundo em que nós estamos vivendo. Bom, dali a gente partiu para as notícias, mostrei para vocês os acidentes que aconteceram no final de semana. Você vê que é imperícia, que é velocidade. Normalmente, um acidente pode ser até por uma distração. Mas, quando você vê um acidente desse, que você vê que veio uma velocidade acima do normal, e acidente envolvendo moto normalmente é velocidade, você chega à conclusão que o Tereozó precisa fazer alguma coisa com referência à mobilidade urbana. Nós temos carros demais em Tereozópolis e poucas ruas. É verdade. As ruas são as mesmas de 40, 50 anos atrás. Os carros, hoje, nós temos mais de 110 mil carros circulando em Tereozópolis. 107 registrados no Detran, fora os outros que não são do Detran em Tereozópolis. E aqueles que não têm placa e por aí afora. Então, isso parte da mobilidade urbana. Mobilidade urbana faz parte também do meio ambiente. Porque, se você vai cuidar do meio ambiente, você tem que cuidar da mobilidade urbana. Porque uma rua, você já não pode abrir uma rua ali, que você tem que ter cuidado, porque ali tem um pé de araucária que você não pode tirar aquela araucária dali, então não pode abrir uma rua. Então, isso é mobilidade também. A gente tem que ter muito cuidado com o que está acontecendo em Tereozópolis. Porque a nossa cidade está ficando realmente chata, está ficando ruim de se viver. Eu vou embora daqui? Lógico que não. Eu não vou embora nunca. É a minha terra, foi aqui que eu nasci, aqui que eu crio filhas, netos, enfim. É aqui que eu vivo, é aqui que eu moro, é aqui que eu amo. E é aqui que eu vou continuar vivendo. Durante muito tempo ainda. E aí eu falei também com vocês sobre o fórum de segurança que nós tivemos em Tereozópolis. Isso é uma outra coisa que o Tereozopolita não está nem aí para a segurança. Todos os dias a polícia faz muita apreensão de drogas em Tereozópolis. Você tem que denunciar. Ninguém vai saber que você denuncia. Por isso, nós teremos uma cidade mais segura. O que ele acha que Tereozópolis é uma cidade segura. Muito obrigado a todos vocês pelo carinho e pela audiência. Amanhã... Ih, caramba, eu esqueci do programa de amanhã. Espera aí, espera aí que eu estou indo buscar informação do programa de amanhã. Essa semana a gente vai ter uma semana muito boa. Com muitos convidados aqui no programa. Como todo dia, né? Mas são pessoas que vêm para fazer a diferença. Amanhã nós vamos ter o doutor Misael. O doutor Misael é um advogado e que vem falar sobre aqueles problemas que a gente se preocupa. Por exemplo, você comprou alguma coisa, chegou em casa, está quebrado. Como é que você vai fazer? Aí você pode consertar, você vai mandar, você é que tem que pagar. Vai ser um assunto muito interessante. O doutor Misael é advogado, vai estar com a gente aqui no programa amanhã. Muito obrigado a todos vocês. 16 horas, 4 da tarde, tem a reprise e a meia-noite também. Muito obrigado. Até amanhã, se Deus quiser. O doutor Misael é advogado, vai estar com a gente aqui no programa.